O negócio dá certo, tipo o piseiro hoje. Gustavo Lima abre o jogo sobre o piseiro, dá a sua opinião sobre o segmento e faz uma previsão que pode ser preocupante para as pessoas. Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Milheiro Bento e você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Vamos lá, vai deixando o dedo no like aí, vamos atingir 3 mil likes neste vídeo. Você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, se é a primeira vez que você está assistindo nossos vídeos, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. Aqui a gente fala de tudo sobre a música sertanejo, tudo que está acontecendo no momento, notícia, curiosidades, análise de discos, polêmicas e tudo mais. Dessa vez, turma, o Gustavo Lima, que podemos dizer que atualmente é o que encabeça a música sertanejo e podemos dizer a música nacional, ele que tem um cachê mais pago da música brasileira. Para quem não sabe, ontem ele finalizou aquele acordo de vender a agenda de 2022 por 100 milhões de reais. Vou colocar as fotos aí para vocês verem, o Gustavo Lima assinou. Está tudo certo, ano que vem o Gustavo Lima para no mínimo 4 apresentações por semana. E o Gustavo Lima, que cria muitas tendências, a última foi a bachata, inclusive ele disse que vai começar a criar outro ritmo, criar, que eu digo, seguir para outro ritmo ou mesclar a bachata com alguma outra coisa. A gente pode ver alguma coisa já nesse próximo lançamento desta sexta-feira, que ele vai fazer um lançamento de uma música romântica. E também podemos ver no próximo DVD que está marcado para Boston nos Estados Unidos. Ele que vai fazer aí uma sequência de shows nos Estados Unidos. E no último ele vai fazer um boteco onde vai fazer a gravação do seu DVD. Bom, turma, a gente vê o Piseiro muito forte aqui no Brasil com várias pessoas encabeçando aí. Este segmento, podemos dizer que Barões da Pisadinha é o primeiro aí, né? Ele que fez a explosão nacional em 2019, 2020. A gente tem também Bill do Piseiro, a gente tem Zé Vaqueiro, Tarcís do Acordeon, Eric Lange. Tem muitos artistas excelentes de Piseiro. Só que o problema que está acontecendo agora é que a gente vê, além desses cantores que já nasceram no Piseiro, podemos dizer, a gente vê outros artistas que não são do Piseiro seguindo para essa linha. A gente pode ver no sertanejo muitos artistas indo para o Piseiro. A gente vê aí Fitts, principalmente Fernando Sorocaba, Tarcís do Acordeon. Matheus Cauã com Zé Vaqueiro. Cara, tem muita gente do sertanejo abraçando o Piseiro. É normal, né? Porque é um segmento que está dando certo, todo mundo vai atrás. Mas o Gustavo Lima disse que isso pode ser um problema. E ele lembrou da época do Arrocha. Quem lembra do Arrocha? Que o Israel Novaes estourou com aquela música, com a participação do Gustavo Lima. Quem lembra? Gabriel Gava estourado. Tiago Brava estourado. Entre outros artistas, muita gente estava seguindo na linha do Arrocha. E deu um problema, né? Todo mundo começou a fazer e enjoou todo mundo. Porque o Piseiro pode ser um problema. Ele não criticou o Piseiro, mas ele fez uma previsão aí do Piseiro na última entrevista com o Léo Dias. Eu vou colocar aqui para vocês. Confere aí. No lado do camarim cantando... No outro dia a música estava tocando rádio com gravação de telefone de celular. Então, assim, é umas coisas que acontecem por acidente que você não tem controle. E foi um grande sucesso. E o meu maior desafio era poder emplacar outra música pós. Porque o pós é complicado. E você concorda que com um estouro muito grande o pós é traumatizante. Porque às vezes você fica focado naquele sucesso e você quer superar. Mas é esquecer aquilo ali e começar uma nova história. Essa foi a época do Arrocha, né? 2011, 2012. Em 2012, quando eu gravei o DVD aqui em São Paulo, eu precisava de outra música na pegada da balada boa. Então foi onde entrou a gatinha assenhada. A gatinha assenhada. Gravamos, pau, explodiu. As meninas piram quando a gente chega na balada. Explodiu. Pau, um monte de música estourou no DVD. Aí veio aquela toda... Sabe, parece que quando o negócio dá certo... Tipo o Piseiro hoje. Pau, um, dois, três, quatro ativos gravaram, explodiu. Aí todo mundo vai para aquele lado do Piseiro. Assim foi a época do Sertanejo, em 2011, 2012. Todo mundo foi para o lado ali do Arrocha. E eu falei, isso vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Eu preciso achar um caminho novo, gente. Foi onde eu fui, para o Romantismo. Que eu gravei a... Hoje eu acordei e me vejo a falta de você. Sim. Um dia meu bebê. Te amo, meu bebê. Então, quanto todo mundo estava para um lado, eu estava para o outro. E isso sempre direcionou a sua carreira. Sempre. Entendi. Sempre deu certo. O modismo te assusta. Não, não é que o modismo me assusta. O modismo, ele satura. Ok. Todo mundo. Entendeu? Então, assim, quando todo mundo está para um lado... Eu não sei se vai dar certo. Pelo amor de Deus, eu não sei. Claro, claro, claro. Mas, assim, quando todo mundo está para um lado, eu tento ir pelo outro. Sabe, para ser diferente. Óbvio. Porque senão você... Tem perdido, óbvio. Porque senão eu vou me tornar mais um fazendo o que todo mundo já faz. E aí você se iguala a todo mundo. Exatamente. Então, é isso, cara. Agora... E aí, turma? O que vocês acham? Vocês acham que isso pode ser um problema no cenário atual? Quanto tempo você acha que o Piseiro vai continuar aí? A gente viu que o Gustavo Lima, ele pegou uma brechinha do Piseiro ali, colocou no seu álbum. Porém, a gente viu de... Não lembro quantas faixas. Um exemplo, 15 faixas. Ele colocou duas músicas de Piseiro ali só para tentar, né? Pegar um pouquinho deste público. Mas a gente vê que o Gustavo Lima não direcionou só para isso o seu último álbum, The Legacy. Foi gravado em Goiânia. E a gente já pode ver outro lado do Gustavo Lima, sem ser na bachata. E ele falou isso na entrevista também com o Léo Dias, que já está na hora de reformular, de ir e seguir para outro caminho. Então, a gente pode ver um novo caminho aí do Gustavo Lima, principalmente no próximo DVD. E aí, turma? Comenta aí abaixo. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham do cenário atual? Se o Gustavo Lima está certo de não ir com a levada, né? Com a boiada, podemos dizer que um dá certo, vai todo mundo atrás. O Gustavo Lima, que puxou a bachata aí, enquanto o Piseiro estava muito forte, continuou nessa linha da bachata agora que ele quer mudar, né? Comenta aí abaixo e deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tchau, obrigado. Apertando o botãozinho em vermelho. Eu esqueci a letra. O baterista passava direto, entendeu? Aquela música é uma costura tão grande, de 10 gravações para virar uma. Então, assim, mas a partir do momento, eu cantei ela a primeira vez, o pessoal ficou meio assim e tal. Léo, a hora que eu cantei aquela música a segunda vez, o público daquela arena parece que ia cair, aquele palco ia cair. Ali mesmo, ali mesmo essa cor. Aí eu virei, fodeu, fodeu, essa é a música. Aí terminou o show, todo mundo descendo assim, passando do lado do camarim cantando. No outro dia a música estava tocando o rádio. E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto.